Diz que não precisa Uma canção a mais pra você Tem que ser assim, pra ser de coração Um dia não precisa Tem que ser assim, é seu meu coração Um dia não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você, tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais, nada mais Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim, é seu meu coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você, tanto faz Com você, tanto faz Não diga, não precisa Não diga, não precisa Eu digo que é preciso Eu digo que é preciso A gente se amar Demais, nada mais Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Não diga, não precisa Não diga, não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim A seu namoração Não diga não precisa Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Vai ter lira de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Eu sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Eu serei os teus pés Nas asas do sonho Um ao teu coração Limita a sentir Se entrega pra mim Cavalga em meu corpo A minha eterna paixão Vai te entregar pra mim Eu tô carente nesse teu abraço Nesse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente nesses olhos negros Nesse teu sorriso Branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente Eviando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Vivo pesadelo, beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Sempre a sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Uma poesia em forma de canção Sem você Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade Se viver com mim Sem você Eu sem você Sem você Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você E o que é que você tem Tem O que os outros não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Band 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 Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você E o que é que você tem Quem Que os outros não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu É um beijo bom seu Sabe um beijo bom seu E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu Eu sei Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um beijo bom seu Se alguém me perguntar E ele dizer Que não fui eu Não fui eu Ei, escuta Pare de agir Feito criança Escuta Sempre em te dizer Mas foi você Que então Partiu o coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida Nem seu peixe Escuta Se chegou a hora De colher o que cantou Você mesmo Quem me perguntou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um beijo bom seu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Que desisteu Dos nossos sonhos Não fui eu Que destruiu Nossa esperança Não fui eu Quem fez meus olhos Pergulhados Respondidas Vai dizer que é isso Que eu queria Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um beijo bom seu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um beijo bom seu Se alguém me perguntar Irei dizer que não fui eu Irei dizer que não fui eu 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 Entra Entra E te abraço E te abraço Vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entro E me tranco Uma vez Uma vez Do seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira Eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não senti o amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Retalha que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra Fecha a porta E me abrace Dizendo amor Tô de volta Entro E me tranco De uma vez No seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira Eu te deixar Vai Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não senti o amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Retalha que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu doce ajeita E dorme serena No sereno sonho De onde é que salta De onde é que salta Essa voz tão risonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Mato do medo Da perda Da perda tristonha Mas que o sol resgada Arte e deleita É uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem Onde nascem tuas canções As tempestades As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés Na terra nascem flores A tua voz macia Placa as dores Que espalha cores Vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espuma as ondas Águas do teu mar Ela é Uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades As tempestades do tempo Que marcam tua história E acende os corações Sim, dos teus pés Na terra nascem flores A tua voz macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espuma as ondas Águas do teu mar De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita De onde é que salta essa voz Tu me sonha Dorme serena Dorme serena E sonha Com as mãos Com as mãozinhas assim, ó Diga meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Me vi sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e sendo andar Diga o que te fez sentir saudade Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e salão Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Diga o que te fez sentir saudade Glória de uma vez, nossa piedade, jantos e xalão, now Em de xalão, xalão, in de xalão, la-la-la-la, oh Em de xalão, 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 now Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz, respirei aliviado Tanto amor quadrado, tanto tempo E a gente se prendendo à nua, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes, no fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor Tanto amor quadrado, tanto tempo tempo E a gente se prendendo à roupa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu Se eu soubesse em um peito antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei É o fim daquele medo Eu quero ser pra você, a alegria de minha chegada Dar um prazer no dia, vou me plantar sacada Eu quero ser pra você, a confiança é o que te faz Te faz sonhar no dia, sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado, enquanto o início será que eu arrepito mesmo Eu quero ser a tua paz, na minha vida capaz de fazer E o que? Eu quero ser ao teu lado Quero acordar todo dia, pra te fazer o meu amor Eu quero ser pra você, pra assaltar, não te envolver Nada é nosso ouvir dele Se ele fez por amar você Quero ser pra você A alegria de uma cegada Dará um presente O nome da nossa casa Quero ser pra você A confiança aqui demais A gente vai sonhar todo dia Sabendo que pode mais, mais, mais Quero ser do teu lado O fim de esperar Que eu arrepio de um amor Quero ser tua paz A levante de uma paz E fazer você dançar Quero ser pra você A luz iluminar no sol Quero acordar todo dia Pra te fazer do meu amor Me caso-te pra você Pra achar a luz A te envolver Quero ser o nosso mistério Se ele fez por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser 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 pra você Nós fomos minhas vezes Tchau, tchau 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 Música Música Diz que na mulher o que você quiser Pender e me afirma Pega na minha cintura E acredita se perder Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo bem sem ver Chega já pedindo De nossa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feita de cadeira Não morre tem cheiroso Sou a minha parceira Menina de gênero do interior De cabelo Que danço pelo sol Tô querendo um chamele E deixando em cadeira Mas como vai? Pega na minha cintura Que danço pelo sol Sou eu E o molhão da bebê Da mata fechada Sou eu Curiosa Orleans Tá morrendo de saudade Pra amanhã Que danço pelo sol Que danço pelo sol De menina, mulher, o que você quiser De menina, mulher, o que você quiser Paixonado por você Dessa vez o bem pegou Me seguindo a tua filha Pra ficar em uma armadilha Tô presa pelo teu amor Paixonado por você Dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar em meu braço Tô feito um gole de cachéça Me enviado ao coração Quando me beijar em meu braço Tô feito um gole de cachéça Me enviado ao coração Ai, ai, ai O amor vai ser Tava troco de um joelho E eu tô Tava troco de um joelho Ai, ai, ai Quando eu sou perigoso O amor crescimento Vai resolver Paixonado por você Você foi de milagre Tava troco de um joelho A gente se encontrou Acendeu E aí Abertura Abertura Nenhum Um O O O O O O É de baixo no carro É de baixo no carro É de baixo no carro Mil razões pra te amar, por ser reitor Mas agora com Deus, com os filhos sonhos meus E até a vida toda me chamou, não te quero mais Novos braços me morrer, nossas histórias me esqueci Quando a gente não gosta de um amor, ele se faz Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Mas agora com Deus, com os filhos sonhos meus E até a vida toda me chamou, não te quero mais Novos braços me morrer, nossas histórias me esqueci Quando a gente não gosta de um amor, ele se faz Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Eu é isso Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Uma metade, um amor que vira numa poesia em forma de canção. Sem você, sou caçador sem graça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade. Sou incapacidade de viver comigo. Sem você, sou caçador sem graça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade. Sou incapacidade de viver por mim. Sem você. Sem você. Sem você. Eu sem você. Sem você. Você veio inteiro, veio como o dia. Livre como o vento, numa tarde feira. Com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente. Feito um vendaval em mim, barreu as nuvens da minha solidão. E eu, me apaixonei perdidamente por você. Agora eu sou, bem mais que ser, um ser amor. É deixar fluir o sentimento, ser capaz de amar alguém. Simplesmente. Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, o teu querer. Agora sou, somente em ouro, longe de nós, um ser comum. Agora sou, um vento, só escuridão. Eu virei por fotografia, sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é paciente. Até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto. Eu vejo vapor e caio em forma de chuva. Eu reconheço, eu me transformo. Agora sou, um vento, só escuridão. Agora sou, um vento, só escuridão. Eu virei por fotografia, sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre. Até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço. Eu te cavalo, que embaixo vou cair da chuva. Eu reconheço. Estar assim, sentir assim. Um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto. Eu evaporo e caio em forma de chuva. Eu reconheço. Eu me transformo. Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, o teu querer. E lá se vai mais um dia. Pra que falar, se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar, se você quiser partir. Às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas linhas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imenso Eu sou o céu e o céu e me lembrou Eu sou o céu e me lembrou De quando a gente andava De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quanto a gente andava Quanto a chuva passar Quanto tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imenso Quanto a chuva passar Quanto a chuva passar Qual a chuva passar Abra a janela e veja Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imenso Quanto tempo Kural 6 Rararararão Viva-se, vai mais um dia Ando devagar, porque eu já tive pressa E leve esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco sou Ou nada sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mal Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser e ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar porque eu já tive pressa e leve Esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser e ser carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso paz É preciso paz É preciso paz Ando devagar porque eu já tive pressa e leve esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte e mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco sou Com nada sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mão Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser a ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar Ando devagar Porque eu já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso a chuva para poder sorrir E vou me engano É preciso a chuva É preciso a chuva Ordem o morrer É preciso a chuva Amém. 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 Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi. Để tôi thấy đời đang sống, em ơi có hay không. Ném cho tôi nụ cười lạ lời, nói với tôi rằng em rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng, đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cây đắng, em cho tôi bao quyền lắng động. Em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi. Để tôi thấy đời đang sống, em ơi có hay không. Ném cho tôi nụ cười lạ lời, nói với tôi rằng em rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng, đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lạ lời cây đắng, em cho tôi bao quyền lắng động. Em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi. Để tôi thấy đời đang sống, em ơi có hay không. Ném cho tôi nụ cười lạ lời, nói với tôi rằng em rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng, đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cây đắng, em cho tôi bao quyền lắng động. Em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hẹn ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn